Neste final de semana você vai trocar o seu carro antigo por um Volkswagen zero quilômetro aqui na Vipenportes. É um super feirão, né? Super feirão, o melhor feirão da região. Por exemplo, se você fala assim, o meu carrinho antigo por um zero aqui da Volkswagen, olha a sua condição. No caso do Gol Special. É, é 11,200 e importante, já está com o frete. Então você não vai pagar frete, já está com o preço do frete. Várias cores, branco, vermelho e preto. Nesse preço. Nesse preço, 11,200. Ainda você escolhe a cor, tá? Tem outros modelos, por exemplo, um que é muito procurado hoje no mercado é o Gol MI16. Esse também vale a pena, 13,5 já com o frete. Branco, vermelho e azul e preto. Quer mais? Vipenportes tem a linha Golf que você vai encontrar, que é maravilhoso. O preço está excelente, Golf Passat, vale a pena vir conferir. E tem também os utilitários da Volkswagen. Por exemplo, nesta semana no grande feirão, para você trocar já por uma Saveiro. É 13,800, já com o frete. A partir desse preço, você pode fechar negócio com a Vipa. Gente, o carro que você quer, modelo Volkswagen, aceitando o seu carro usado com uma boa avaliação. Super valorizado. É mesmo? É, nesse terão, nesse final de semana. Então, no final de semana você escolhe essa cor, tem outras cores, tem outros modelos. O que você quiser aqui com o super preço. Por exemplo, na hora da avaliação, o carro, a pessoa traz o carro aqui. Isso, aí tem um avaliador, vamos chamar o avaliador, Yuri, vale a pena. Ele estava fora avaliando um carro, olha lá. Ele já está avaliando um carro. E você, nesse final de semana, ela foi chamar? Então vem cá, vamos conversar com ele. Melhor avaliador de São Paulo. Ele que vai avaliar o carro, é isso? Sim. Melhor preço no seu carro usado, pode trazer nesse final de semana, você vai ter a melhor avaliação de São Paulo. Você está vendo que ele está trabalhando bastante. Para ser usado. Olha, nesse grande feirão que vai acontecer de segunda a sábado, das 8h às 18h, domingo, das 8h às 14h, né? É. E o endereço aqui? O endereço é 680, super fácil, ensina com a Avenida Faz de Barra. Telefone? 272-7800. Vipa em Porta? Vipa em Porta. Super feira.